Olá amigos do Fórum PCs, vejam uma rápida demonstração do WDTV Live Hub em conjunto com o aplicativo para dispositivos Android. Ao acionarmos o aplicativo, nós podemos iniciar o WDTV e aproveitar de alguns recursos ausentes no controle físico. Um dos diferenciais do aplicativo é o controle de volume, acesso rápido a todas as funções e também um touchpad como controle para acionar alguns recursos. Ok, vamos a outra demonstração. Nós podemos fazer o controle pelo menu ou podemos ir direto aos serviços. Vamos fazer uma busca no YouTube e aproveitar de outro recurso também do aplicativo para Android. O teclado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos voltar diretamente para o menu inicial e continuar utilizando os outros recursos A CIDADE NO BRASIL 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 um pouquinho das vantagens que existem a gente utilizar o aplicativo para Android no controle do WDTV Live Hub.